O uso de principais desafios é, como sempre, ninguém acorda de manhã para ver propaganda. O valor mais importante que a gente pode despertar dos públicos-alvo, das pessoas, dos consumidores, é o seu tempo e a sua atenção. Para isso, nós temos que despertar com conteúdo relevante, com conteúdo criativo, com conteúdo que, seja num product placement, seja na ideia de uma experiência no ponto de venda, seja numa campanha memorável, seja num brand content, seja no mundo off, seja no mundo on, ou melhor ainda, no mundo multiplataforma, algo memorável que traduz o jeito de ser e de fazer de uma marca, a sua missão, os seus atributos tangíveis e principalmente os intangíveis, porque justificamos as nossas escolhas racionalmente, mas a verdade é que todos nós decidimos emocionalmente. E a conexão que nós temos conseguido construir entre marcas e pessoas, pessoas e marcas, é na identidade de valores, que todos buscam cada vez mais marcas com causa e propósito, que falem com eles, que se conectem com seus anseios, com as suas demandas, com seus desejos. Esse é um trabalho dos gestores de atendimento, dos gestores de negócio, dos gestores de marca. Esse é o nosso trabalho. É por isso que é um novo desafio, essa ressignificação do nosso papel, para trazer um novo olhar para aquilo que nós sempre fizemos, porque o que nos trouxe até aqui não nos levará adiante. Nesse mundo multiplataforma, nessa grande avenida digital, nesse mundo de mobilidade que nós já estamos percorrendo, nós vamos saber fazer acontecer, porque nenhuma empresa pode prescindir do seu tom de voz. Nenhuma empresa pode prescindir da comunicação. Comunicar é crescer. E nós sabemos que cada vez mais os investimentos em comunicação aumentarão, só que de forma mais fragmentada, cirúrgica e efetivamente conectando os nossos públicos-alvo e os nossos consumidores. E aí